Opa! Oh meu Deus! Meu Deus! Mas de novo é de casil, dela brigou pro migo, não mais me ganhei eu. Tomara que a negócio dela na recha de pareba, pra não dar bota os homens, o cantão que é meu. Viva! Sucesso! Opa! 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 É um pouco lindo, mas eu tô com nada aqui. Hoje eu vou fazer um patinete. O Brasil tá na rede! Viva! Por causa da protestagem tão besta, umas bombagens tão boas, pra você me largou e eu. Sucessão! Me deixou eu na solidão, sofrendo tão só. Quando você se fica fedeu, ou vai pra terra de comer. Hoje te vi, me pode pedir pra mudar, sou. Meu Deus, isso é bom, gasta a mulher, que não mais me quer matar ela pra eu. Meu Deus, isso é bom, gasta a mulher, que não mais me quer matar ela pra eu. Vamos! Como eu sou. Canta Brasil! Canta Brasil! Canta Brasil! Boa a mãe da且ia, que levar ela pra ela pra não dar foco, chovamos donantão. Vagino! Vagino! Bуватиio! O judio é para maragar, que é disaster? Como você igualma, né? Ah, que sucesso gostoso! Olha